O Novos Tempos está de volta e hoje estamos falando sobre identidade e pluralismo religioso. É muito comum conhecermos pessoas de diferentes religiões com tradições e hábitos diversos. Respeitar essas diferenças é fundamental principalmente porque o objetivo das religiões é transmitir paz, princípios e valores. Conversar sobre a importância do pluralismo religioso é fundamental desde cedo e deve ser ensinado ainda na escola. O Brasil é um país muito plural, tendo população formada por pessoas com origens em diversas partes do mundo. E quando o assunto é religião, não é diferente. A miscigenação de culturas levou a uma grande variedade de crenças e manifestações de fé. Embora ainda majoritária, a crença católica tem dado espaço a outras religiões. É o que o censo realizado pelo IBGE em 2010 mostra. Segundo a pesquisa, comparado ao ano 2000, o número de pessoas que se consideram católicas diminuiu em 9%. Em contrapartida, a porcentagem de evangélicos, espíritas, ateus e outras religiosidades cresceram. Buscando representar a parcela da população que se considera sem religião, foi fundada a Atea, Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos. O papel da Atea é representar os ateus, lutar pela laicidade do Estado. A partir do momento que essa discussão é feita, as pessoas têm mais chance de aprender a respeitar a opinião que não estão de acordo com aquelas que elas têm. Trabalhar a pluralidade de religiões para estimular o respeito ao diferente é um dos objetivos desta escola de Belo Horizonte. Apesar de ser um colégio católico, o plano pedagógico prevê o estudo de várias crenças religiosas. Todas as séries têm a disciplina de ensino religioso e a nossa matriz que a gente utiliza, ela trabalha a diversidade, a pluralidade, o tempo inteiro. Se estuda todas as grandes religiões, o que elas têm em comum e como elas poderiam contribuir para uma convivência melhor entre todos. Como forma de expandir o conteúdo dado em sala de aula, o colégio promove a Semana do Sagrado. Cada série fez uma atividade diferente, a gente dividiu as atividades e a grande temática era exatamente essa pluralidade, essa diversidade cada vez mais presente no mundo. E os alunos mostram que aprenderam bem. A princípio o trabalho foi uma pesquisa com o objetivo de desenvolver os aspectos das religiões, suas semelhanças e também as suas diversidades. E a gente percebeu que ao longo dessas pesquisas todos têm um bem comum que é a caridade, o próximo. A partir desses trabalhos eu percebo que a religião acrescenta na formação do cidadão também como uma pessoa. Por isso que eu acho muito importante retratar na escola. A partir do momento que a gente tem conhecimento de várias religiões, a gente tem a liberdade de talvez participar de uma delas, porque a nossa escolha e a nossa religião não tem que ser somente a partir da família. Em nome das religiões não justificam guerras e conflitos, porque todas elas ensinam o amor ao próximo como valor maior para a convivência humana. Em nome das religiões cabem atitudes de respeito, consideração, diálogo e paz. As religiões são caminhos diferentes, onde as pessoas buscam sentido para as suas vidas. Professor, o senhor acha que as escolas têm cumprido esse papel de ensinar o pluralismo religioso ou esse ainda é um caminho que está longe de ser alcançado? Eu acho que tem sim uma prática bastante grande nesse sentido. Eu acho que há uma diferença entre escolas confissionais e escolas públicas nessa prática aí, mas tem sido sim feita uma caminhada, eu acho que as escolas confissionais em tempos atrás estavam muito mais voltadas para o ensino catequético, da própria tradição religiosa, agora está muito mais aberta para a discussão do pluralismo, do diálogo, das diferenças religiosas. Então essas escolas, essas escolas confissionais fizeram sim, ou estão fazendo uma caminhada mais aberta para a aceitação do pluralismo. As escolas públicas, a gente está assistindo um debate, inclusive nacional nesse sentido, de uma abertura maior, de mudanças aí dentro do currículo, há umas discussões sérias nesse sentido, mas a minha percepção é que sim, acho que há abertura cada vez maior ao pluralismo, sobretudo nas escolas públicas. E se a gente traz essa reflexão para que no contexto da PUC Minas, formar disciplina, cultura religiosa, você também confirma essa direção que você acabou de... Sim, sim, a cultura religiosa na universidade tem esse grande sentido, ou seja, não é só formar técnicos, uma universidade, para além da formação técnica, que é fundamental que tenha, porque esse é o objetivo, mas para além disso, a formação humana é fundamental. E a disciplina cultura religiosa tem um dos grandes objetivos, é esse, é trabalhar a formação humana. Então aprender a lidar com o diferente, aprender a lidar com as religiões, é um dos valores, é um dos princípios cristãos. Agora, Robert Lee, se a gente amplia a responsabilidade social com a educação para a família, também para a escola, mas também para toda a sociedade, para as instituições, para os meios de comunicação, você acredita que nós estamos avançando nessa direção de formar pessoas comprometidas com a cultura da paz, da inclusão e dessa convivência planetária? Eu acho que o desafio ainda permanece. Eu acho que é um desafio grande ainda, de união aí das escolas, das mídias, das famílias, para que essa tolerância, que esse aprendizado ainda seja mais forte. Eu acho que nós já caminhamos muito em relação a tempos atrás, a outros tempos, que a coisa era mais fechada, mais presente em uma tradição, e essa tradição tinha que se impor às demais, mas agora ainda precisamos trabalhar mais nessa tolerância mútua. Eu vou te convidar a ouvir agora os nossos internautas, o que eles estão pensando sobre isso. Ana? Vamos ver então a opinião dos internautas no quadro Hashtag. Gente, eu vou pedir para vocês darem uma olhadinha aqui no telão, para a gente ver o comentário dos internautas. Vamos lá. Primeiro comentário. Talvez se tivesse nas escolas espaço para os jovens se expressarem, a sociedade seria diferente, mais amorosa e mais humana. Segundo comentário, a religião deve servir como base, fundamentos, princípio, mas jamais para argumentos que levem ao conflito. E o último, quando utilizamos a religião para justificar nossos ódios e preconceitos, privamos-nos de encontrar no outro a verdadeira face de Deus. Bom, esses são os comentários. O que você achou dos internautas aí, Roberley? É, uma boa... São bons comentários. Eu acho que mesmo nessa questão, a escola tem que oferecer mais espaço, sem dúvida. E jovem é sempre uma busca constante. Então, também por mais espaço que as escolas ofereçam, os jovens estão sempre querendo mais. Então, essa é a grande vantagem da juventude. É sempre provocar os mais velhos a se abrirem mais, a cederem mais espaço, a entrarem sempre mais em diálogo. Então, essa é a grande vantagem, a grande importância dessa fala desse primeiro internauta. O segundo, a religião deve servir como base, fundamentos, sim, para evitar argumentos. Ela não deve levar, jamais, argumentos que levem ao conflito. Quer dizer, o conflito não é algo negativo. Quer dizer, o conflito é algo... Você está falando da violência, né? Conflito obeligerante, né? É, assim, se for no conflito, na violência, sim, né? As religiões não devem provocar violência, sem dúvida, né? Pelo contrário, elas devem provocar a paz, que é a matriz de cada uma delas, né? Agora, eu falava do conflito, porque o conflito, ele é importante. Ele faz você repensar a própria identidade, né? E o conflito com o outro, ele faz você provocar no outro e provocar em si um repensar a identidade. Agora, a violência, não. Quer dizer, quando você parte do conflito para uma violência, aí você já vai para a agressividade, e toda agressividade já é falta de ética, e aí você desmonta qualquer atitude dialógica, né? Agora, Roberto, olhando assim, a prática do diálogo, porque as religiões são diferentes, suas doutrinas, seus princípios, muitas vezes, por mais que haja essa base comum, há diferenças reconhecidas. Quais são os níveis desse diálogo acontecer? A gente tem, basicamente, quatro níveis, né? Ou chamadas formas de diálogo interreligioso. O primeiro nível é o existencial, é o do dia a dia, do testemunho, ou seja, a gente aqui, no convívio, no trabalho, na escola, a gente testemunha a favor ou contra a tradição religiosa que a gente participa. Ou testemunha a não pertença a nenhuma religião. Então, é o nível mais básico de relacionamento, que é o existencial e o jeito de cada um ser. O segundo nível é o místico. Através da oração, a gente também pode dialogar. É comum que as religiões se encontrem para orar, né? E cada uma vai partilhar a sua maneira de fazer oração. E é um diálogo enriquecedor, porque cada um dentro da sua tradição, às vezes, a gente está limitado a só fazer aquele tipo de oração. Porque aprendeu, né? Veio da tradição, de pai para filho, e a pessoa só faz um tipo de oração. No convívio com outros, você vai perceber outras maneiras também interessantes de fazer ligação com Deus, com esse transcendente. Então, esse é o segundo nível, o nível da oração. O terceiro é o nível ético, que é o que a gente está falando aqui com relação a provocar vida, provocar paz, não provocar violência. Então, as religiões têm uma grande missão, que é, juntas, colaborar com a paz mundial. E a paz começa com a prática da justiça, com a solidariedade. Então, os líderes religiosos deveriam provocar mais isso dentro das suas tradições religiosas, né? Que os seus adeptos fossem mais éticos na convivência e provocassem, então, mais solidariedade, mais luta, né? Para que houvesse mais justiça social. E o quarto nível é o nível teológico. Esse é o nível chamado dos especialistas. O que é isso? É o nível de quem conhece muito da sua tradição. Então, é um diálogo que você vai chamar teólogos das tradições A, B e C para sentarem juntos e conversar sobre algumas temáticas específicas próprias que, de repente, perpassam as religiões e que seria interessante, né? Eles conversarem e aprofundarem. Para não só um ensinar para o outro, mas para você voltar e aprender mais com a fala do outro, né? E você reler a sua tradição a partir da fala do outro líder religioso, do outro teólogo religioso, que tem uma experiência também bonita e rica, né? Pela sua caminhada histórica, né? Ô Berley, muito obrigado pela sua presença aqui no Novos Tempos. Uma alegria para nós. Prazer foi meu. Muito obrigado pelo convite. Os seres humanos são inteligentes e criativos. Criaram uma diversidade maravilhosa de culturas com ricas tradições religiosas. Cada pessoa humana é singular em sua trajetória de vida. Nasce sem saber quem ela é e necessitada de aprender a viver e, sobretudo, a conviver. Ninguém nasce odiando ou amando. Tudo dependerá do que ela receber do seu meio e aprender ao longo de sua vida. O contexto atual aproxima as pessoas de diferentes culturas e religiões. Estamos condenados a construir muros de separação, fechamento e ódio? Ou seremos capazes de fazer pontes de abertura, diálogo fraterno, intercâmbio e aprendermos juntos a construir a cultura da paz? Que o programa de hoje tenha ajudado em sua resposta a essas questões tão importantes. Por hoje é só. Fiquem com Deus e até o próximo Novos Tempos. Ana Carolina. O Novos Tempos é uma parceria da PUC TV Minas e o Ânima, sistema avançado de formação da PUC Minas. A gente se encontra na semana que vem. Até lá! O Novos Tempos é uma parceria da PUC Minas e o Ânima.